Bom, para começar aqui uma colher de chá de Hidiki, Hidiki que é uma alga desidratada, você encontra em lojas orientais também. E vamos hidratar com 100 ml de água e deixar até hidratar. E agora um terço de um repolho grande nós vamos ralar. Eu uso esse ralador aqui que ele deixa bem fininho o repolho, mas vocês podem cortar na mão também. E aqui ele ficou bem fininho no ralador, mas como eu disse vocês podem fazer na mão também. E agora eu vou adicionar uma cenoura ralada, 100 gramas de uva passa, estou utilizando a branca e a preta. E aqui um quarto de um abacaxi cortado em pedaços bem pequenininhos. E aqui o Hidiki já hidratado, deixei mais ou menos uma hora. 4 colheres de sopa de creme de leite, maionese kiyupi japonesa e vamos misturar bem. E agora sal a gosto. E mais ou menos uma colher de chá de semente de gergelim. Esse daqui é o gergelim torrado. E mais ou menos uma colher de chá de sangue. Amém.